No domingo, 200 atletas de todo o estado vão estar em Caxias do Sul para o primeiro Sul Jiu-Jitsu Caxias Combat 2003. A luta indiana que ganhou o mundo tem em Caxias do Sul seguidores bons de briga. O Jiu-Jitsu, olhando assim, pode até parecer pura violência, mas não passa de uma arte. A gente costuma dizer que é um xadrez de corpo. Então, para cada movimento que o adversário fizer, sempre tem duas, três ou quatro saídas que vão possibilitar um contratar. Então, as pessoas sempre, não é só a força física, a pessoa tem que pensar para poder lutar. Os golpes adaptados no Brasil transformaram o país em uma das principais referências no Jiu-Jitsu mundial. William, há sete anos, pratica o esporte e em 2002 ficou entre os oito melhores do mundo. Neste final de semana, ele vai ser um dos 150 atletas esperados para a primeira Copa Sul de Jiu-Jitsu. Vai ser excelente, né? No Mundial é um pouco mais difícil, mas aqui a gente espera que o campeonato seja de maior grandeza também. E na competição, a expectativa de grandes lutas. Pela primeira vez na Serra, o confronto de faixas pretas. O pessoal vai poder conferir os mais graduados lutando aqui em Caxias.